Olá pessoal, bom dia a todos aqui em Dubai, acabamos de chegar, são 4h47, fizemos um voo maravilhoso, tranquilo e eu quero deixar pra você aqui um pouco da imagem como é Dubai, pra você ver, olha só, as tamareiras e estamos ainda no aeroporto, vamos aproveitar um tempinho que estamos aqui pra poder pegar o outro voo para o Cairo enquanto isso, vamos aproveitar o momento aqui na sala VIP, na sala lounge, aqui da Emirates, na cortesia que nós temos pela nossa contratação então você que tem nos acompanhado aí os nossos vídeos, vem conosco, vem pra próxima caravana a primeira é que teremos em maio de 2020, nós teremos o mesmo roteiro, será Dubai e Egito Antigo, com cruzeiro no Rio Nilo é o mesmo roteiro que estaríamos fazendo agora então você que quer fazer essa linda viagem, vem conosco em maio de 2020 conhecer um pouco do Dubai, agora nós não vamos sair do aeroporto nós estaremos somente aqui pra fazer a conexão, primeiro vamos pro Cairo e faremos o roteiro no Cairo, no Egito Antigo, de pirâmides, o museu pegaremos o voo pra ir até Luxo e seguiremos pelo nosso cruzeiro, pelo Rio Nilo e na volta quando nós voltarmos sim, aí nós vamos sair daqui em Dubai pra podermos ficarmos hospedados aqui no hotel, saímos e fazemos o roteiro que você pode conferir aí no nosso site que está atualizado você é o nosso convidado pra estar aí vindo juntamente com essa turma estou aqui com o João, João já é a terceira vez, está viajando conosco e agora aqui em Dubai, né, o João e o Egito Antigo exatamente, viaja conosco a sala VIP então vamos aproveitar aqui na salinha VIP, vamos aproveitar esse momento tomou um café, um suco e venha conosco pessoal, qual é o convite que a gente tem pra essas pessoas, tem nos acompanhado, gente? viaje conosco viaje conosco, esse é o convite de sempre você que tem acompanhado os nossos vídeos, você vai ouvir muito esse viaje conosco vamos aproveitar então o momento aqui na Eminentes Views & Strass continue aí, continue ligado na nossa programação, nas nossas portagens porque certamente você vai parar a maior viagem da sua vida viaje conosco